Queria saber porque que um submeto é isso Olá, gurias e gurias, tudo certo com vocês? Dinho aqui, tampando meu rosto Cara, e o vídeo de hoje? Esse videozinho aqui Esse jogo aqui Olha, é o seguinte São 3 da manhã Por quê? Por que que eu tô jogando um jogo às 3 da manhã? Satanás fez um jogo Esse jogo é Get It Over Get It Pega o nome do jogo, cara? É Get Over It With Benetford É isso É esse jogo Esse jogo veio do inferno Direto das profundezas do inferno pra terra Veio pra dominar o mundo Por que que eu me submeto a isso, hein? Então é o seguinte, gente São 3 e meia Hora do Tinhoso Pra gente poder jogar 3 e 40 agora, na verdade E a gente vai até as 4 e 20 Por que que a gente vai jogar até as 4 e 20? O pessoal tá ligado Às 4 e 20 a gente relaxa Então, toda a raiva que a gente fizer Todo o mal que for feito conosco Às 3 da manhã Às 4 e 20 será sanado A gente vai relaxar Então bora lá Bom, o joguinho filha da mãe Você joga com o mouse Ih, eu já não tô passando da árvore, cara Ô Jesus Como é que passa da árvore? Pera aí, vamos devagar Esse ser humano é um Tinhoso Que tá preso numa Numa caçarola O que seria o que? Era pra ser comido por canibais? Porque, pô Pera, vou te contar Não, cara Não Não, cara Ô Jesus Pera aí Vou tentar uma tática diferente Cacilda Duas horas depois Tinha Isso Subiu E subiu Ah, moleque Subiu Agora devagar 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 Encosta 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 E pô A fita da mãe Muito bem Olha aqui, ó De novo Na pontinha E pula Pula Eita, nós Já nem caí embaixo, ó Bom Bom Eu joguei essa porcaria em live E eu fui Isso que dá Comentar enquanto tá jogando Eu joguei essa porcaria em live E eu acho que eu nunca passei Nunca Antes passei tanta raiva Em uma live na minha vida Ô Jesus Não é isso Tem que pular até lá em cima, cara Encosta Isso Uhum Muito bem Sai daí Sai daí Agora sobe Jesus Pronto Não Cacilda Cacilda Boa Subiu Subiu Sobe Boa Eita, nós Fiz errado Fiz errado Ah, moleque Bom Bora Desce Eu cortei o áudio da voz Porque ele me irrita Horrivelmente Cara, o áudio da voz A música desse jogo São duas coisas que me deixam muito irritado Devagar Desce, cara Não tem o dia inteiro, não Não, ele desceu errado ainda por cima Bem Devagarzinho Devagarinho Devagar 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 Devagarinho O copo foi pra estratosfera Agora eu me lasquei Isso 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 Agora Bom que o mouse vai lá No céu Isso Não Não Eu falei que eu vou passar raiva com essa porcaria Eu vou passar muita raiva com essa porcaria Eu vou te dar pros canibais Eu vou te dar pros pigmeus Te almoçarem, cara Porque Pum Desgrila Isso Isso Não Não, 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 não Aqui, ó O cara tem um Uma marreta Um lachado Sei lá que porcaria é essa E uma caçarola Como que ele se meteu Nessa situação Uma baita situação de merda Não é nem uma impossible situation É uma situação de merda mesmo Não Duas horas depois Não Não Vou falar sério Três horas depois Bem Agora você consegue chegar até ali em cima Acho que não, né Porque você é um inútil Ai, você é um inútil, cara Não Olha só dele, cara Nem eu sei como eu fiz isso agora Não sei como eu fiz isso Cara, 15 minutos Só pra chegar aqui Sacanagem Devagar, velho Ó Ó Ó Ó Calma aí Calma aí Essa parte é tensa, cara Não Não faz tão rápido, cara Não tem necessidade Impossible situation Boa 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 Jesus Pereço Muito bem Devagar Devagar Isso Isso, rapá Agora vira Encosta ali na lâmpada Vai Você alcança Eu sei que você alcança Estica mais esse braço Filha da mãe Agora é só subir Tô nada estressado Não tô nada estressado Eu só queria conhecer sua mãe, tá Só queria conhecer sua mãe O que eu iria fazer com ela Não vem ao caso Eu adoraria conhecer sua mãe Eu ia perguntar como ela colocou um filho tão inútil no mundo, viu Porque o cara, se quiser, é inútil, viu Sai da p*** Essa caçarola Caramba Vai Não 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 Um gatinho Cai não que você é novo 4 e 7 Eu falei 4 e 20 Eu vou sem óculos pra vocês conseguirem ganhar essa p*** Vai que é o óculos que tá no problema Vai que é o óculos que tá me f*** com esse jogo Vai sem Não é CS Eu não preciso ver onde é que eu tô atirando Eu só preciso colocar esse f*** lá em cima Dois mil anos depois Isso Isso Boa Agora só subir Segura 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 Agora vai Agora vai Aí você vai cair Você vai cair Eu te conheço Pior que agora eu nem sei como eu fiz isso Isso eu sei Não Como é que eu fiz isso Cara Jesus Jesus Agora vai Agora vai Não Costa ali Isso 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 Segura Segura Subi Véi Segura Cadê a bolinha do mouse que eu não tô vendo Lá na parte clara Eu não me enxergo Tô sem óculos Agora tem que subir ali Cara Ai Jesus Isso Pra cá Vem devagar Devagar Se é um merda Devagar Muito bem Muito bem Isso Ai meu coração Ai meu coraçãozinho Meu coraçãozinho de pedra Meu coraçãozinho D Filho da Mãe! Seguinte, vocês vão ter que implorar muito pra que eu me ferre nessa porcaria de novo. Eu não tenho que implorar muito, velho. Vocês vão ter que implorar muito. Bicho. Se alguém gostou de me ver me fudendo nessa porcaria, dá um like. Se inscrevam no canal se for inscrito. E se quiserem ver esse pequeno ser humano aqui, muito irritado, jogando de novo essa merda. Fala nos comentários, tá? Eu não vou apalhar pelo like, não. Fala nos comentários. Quero ver você se fudendo de novo, Dinho. Ai, talvez eu traga. Eu tentando subir essa porcaria toda de novo. Porque... Jesus! Jesus! Ó! Ó! Vai dar 4 e 20. Vai dar 4 e 20. Eu vou... Eu vou atrás do... 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 Do relaxamento. É isso. Muito obrigado por quem assistiu. Eu sou o Dinho. E... Até a próxima. Eu espero que seja um jogo mais... Tranquilo de se jogar. Tchau! Tchau! E aí, você... Tchau! Tchau! Obrigado.